Eu peço desculpa Se esta noite eu chorar a noite inteira É porque não posso controlar meu pranto uma vida inteira Cobre de mim, sofrendo assim por quem já não me quer Mas vou levando a vida, enganando a mim mesmo Até quando Deus quiser Infelizmente eu fui o culpado de tudo aquilo Que aconteceu, mas não acondeno se já não me queres Pois na realidade confesso a verdade Se existe culpa, sigo o meu caminho E definitivamente para sempre adeus Eu peço desculpa Se esta noite eu chorar a noite inteira É porque não posso controlar meu pranto uma vida inteira Pobre de mim, sofrendo assim por quem já não me quer Mas vou levando a vida, enganando a mim mesmo Até quando Deus quiser Infelizmente eu fui o culpado de tudo aquilo Que aconteceu, mas não acondeno se já não me queres Pois na realidade confesso a verdade Se existe culpa, sigo o meu caminho E definitivamente para sempre adeus Adeus, meu grande amor, adeus Adeus, amor, adeus Adeus, amor, adeus